O mercado hoteleiro em Caldas Novas está a todo vapor e se prepara para receber os turistas em meio às férias e celebrações também de fim de ano. Para quem ainda planeja viajar para a cidade, é importante ficar atento, viu? As vagas de hospedagem estão quase no fim. O Vitor aluga imóveis por temporada em Caldas Novas. Ele conta como está a situação para reservas nesse final de ano. Ainda tem alguns apartamentos disponíveis para virada de ano novo, apartamentos de um quarto, dois quartos, três quartos, suítes. Caldas Novas hoje opera com uma rede hoteleira de 104 mil leitos. Para datas específicas como o Réveillon e o Natal, a cidade já está com capacidade de 95% e deve completar os 100% até a primeira quinzena de dezembro. Portanto, se você deseja celebrar algumas dessas datas por aqui, é importante se antecipar. Para o período de final de ano, Réveillon não. Já não restam vagas, nós já estamos em 100% de ocupação. Para o Natal, a gente está em média de 95% de ocupação, ainda restam algumas vagas. Para o período de janeiro, na maioria dos finais de semana, também já estamos esgotados. Então, é o que eu reforço. Com a maior antecedência, o hóspede realiza a sua reserva, mais chance ele tem de fechar o pacote de hospedagem ali completo. Porém, para o período de janeiro, ainda restam mais vagas do que o Réveillon, que a gente já está esgotado mesmo. Para a Secretaria de Turismo, as expectativas são as melhores possíveis. A orientação é para que as reservas sejam feitas o quanto antes. O final de ano em Caldas Novas sempre é um sucesso, devido à proximidade também dos grandes centros, como Brasília, Goiânia. Vêm muitas pessoas do interior de São Paulo para Caldas Novas. Então, o final de ano também será um grande espetáculo para a nossa cidade. É só acessar venhacerfeliz.com.br. Lá nós temos um site demonstrando todas as peculiaridades da nossa cidade, a questão das reservas. E eu tenho certeza que o grupo hoteleiro de Caldas Novas e os diversos meios de hospedagem que nós temos estarão prontos para receber os turistas. A Ângela, que é de Minas Gerais e é técnica de enfermagem, programou a viagem com dois meses de antecedência. Eu recomendo que as pessoas façam a reserva antes, para não correr o risco de ficar sem a vaga. O José programou com um ano a primeira viagem da vida dele para Caldas Novas. Ele fica até emocionado ao falar sobre o tratamento recebido na cidade. O atendimento é maravilhoso, os motoristas são maravilhosos, muito educados, muito prestativos. Cheguei aqui no hotel, as meninas, nós. Eu cheguei e saí água no olho quando eu entrei lá no segundo, que eu dissipe almoçar, quando nós voltamos, as camas tudo arrumadinhas e elas colocam uma coisa bonitinha lá, um coelhinho lá, um cartão para a gente. Então eu fiquei maravilhado hoje, agradeci elas, porque a recepção aqui é nota mil. A gente fica feliz, as pessoas voltarem com tanto carinho pela cidade, né?